Quando usar a crase? Eu sei que muitas pessoas erram na hora de utilizar o sinal indicativo de crase, então presta atenção nessa aula aqui, beleza? Separei alguns exemplos para você nunca mais esquecer, mas antes de mais nada, você tem que saber que a crase vai ser a junção da preposição A mais o artigo feminino A, que vai dar a craseado. Lá, mostra aí os exemplos. Agora, olha só, quando você vai utilizar a crase? Algumas situações antes de substantivo feminino. Olha só o exemplo. Irei à escola pegar um livro. Bom, escola é um substantivo feminino. Ok, aqui eu tenho a crasear só porque tem um escola substantivo feminino? Não, porque o verbo irei precisa da preposição A. Quem vai, vai a algum lugar. Então, tem a preposição que surge por conta da regência do verbo. Então, para saber crase, tem que saber regência, beleza? Irei à escola mais o Azinho, que é o A que acompanha o substantivo escola, o determinante, o artigo feminino. Por isso que eu tenho um A craseado. Irei à escola, para a escola. Então, aqui, A craseado, ok? Olha só a segunda situação. Antes de numeral, quando indica horas. Bem fácil. Fui ao mercado às oito horas. Aqui está indicando horas, portanto, o A craseado. Bem tranquilo. Terceira situação. Antes de substantivo, quando se omite a palavra moda ou maneira. Presta atenção aqui. Olha só. Muitas pessoas erram nessa situação. Quero um bife à milanesa, à moda. Neste caso, omiti a palavra moda. Então, esse A fica craseado. Olha o segundo exemplo. Fiz uma redação a Machado de Assis. Fiz uma redação a maneira de Machado de Assis. Como Machado de Assis escreve. Só que eu omiti a palavra maneira. Eu tirei. Deixei só a craseado. Fiz uma redação a maneira de Machado de Assis. Como Machado de Assis escreve. Beleza? Da maneira como ele escreve. Se eu tirar a crase, ficaria como se eu estivesse escrevendo uma carta para Machado de Assis. Fiz uma redação a Machado de Assis. Para Machado de Assis. Por isso que aqui tem crase. No sentido de dizer que eu fiz uma redação da maneira, o modo como Machado de Assis escreve. Belezura? Tranquilas. Quarta situação. Olha só. Nas locuções adverbiais. Lá essa eu não sei o que é locução adverbial. Bom, para saber empregar o sinal de criativo de crase, tem que saber regência, tem que saber os termos da oração, tem que saber classes gramaticais, tá bom? Tem que ter uma bagagem. Olha só. Nas locuções adverbiais, prepositivas e conjuntivas. Olha só. Estamos à espera do Daniel. A espera é uma expressão aqui, uma locução adverbial. Portanto, eu tenho aqui, neste caso, crase à espera. Ok? Quarta situação. Antes dos pronomes demonstrativos, aquele ou aqueles, aquela ou aquelas, e aquilo quando regidos de preposição. Quando eu tenho a preposição. Olha só. Fomos àquele restaurante no pontão no Lago Sul. Fomos para aquele. É como se eu tivesse um para aqui, que faz a fusão com esse azinho aqui de aquele. Por isso que tem crase. Por quê? O que é crase? A junção da preposição. Não. Olha só. A preposição para... Fiz uma fusão com esse azinho. Por isso que ele é craseado. Fomos para... Aí eu omito. Eu tiro a preposição aqui. Fomos àquele restaurante. Portanto, aqui tem crase. Ok? Sexta situação. Olha só. Nas expressões determinadas à vista, à distância. Paguei a minha moto à vista. Então, essa expressão aqui tem crase. Não seria como se eu tivesse olhado e pagado. Se não tivesse crase à vista, né? Então, tem que ter crase aqui. Beleza? E o segundo exemplo. A faculdade de educação da UNB está à distância de 37 km da minha casa. Essa determinação aqui que faz com que esse à distância tenha crase. Então, se eu tenho estrutura educação à distância, não tem crase, porque não tem determinação. Beleza? Tranquilás, aqui algumas situações que você deve utilizar o sinal indicativo de crase. Pegue esse vídeo, manda para aquele amigo que tem que aprender gramática. Salve, curte e, é claro, siga o perfil para mais dicas. Até a próxima.